Boa tarde, amigo Miranda É o Ivo a laumirranda, é o Ivo a laumirranda De vacanças este mês, mas estou muito admirado Que já queres falar francês, canarinho estuda mais Que mal sabes português Ui, sei falar francês, ui, sei falar francês Como se aprende nas escolas, dizes que eu não sei falar Mas não penses que me amolas, vendo bem a tua pinta Ainda pareces um guiolas Já te vou baixar a gola, já te vou baixar a gola Não te estejas a esticar Nunca estiveste na França e nem sei se ia estar Já lá há muitos como tu, que pareces um cochar Que me estás tu a chamar, eu não sou dessa bandidais Que me estás tu a chamar, eu não sou dessa bandidais Se eu trabalhasse na França, até assentava carrelagem Já tu andavas com chifão, com mais fames de minais É preciso ter coragem, tu és meio anormal Se tu fosses a Paris, é assim mesmo, tal e qual Andarias de minichupe pelas ruas do Pigal Eu nunca faria tal, que eu sou um homem de vergonha Eu nunca faria tal, que eu sou um homem de vergonha Tu é que só faz cenas, tapa a cara com a fronha Que descandas de travesti, lá pelo Guado de Bolonha Não me venhas como sonha, não me venhas como sonha Sou homem e bem-se ver, porque eu não sou como tu Que pareces na TV Há quem diga que até tens um jeitinho de perder Abre os olhinhos e vê, deixa-te de ser morcão Abre os olhinhos e vê, deixa-te de ser morcão Eu só gosto de amar demais elas, tu nem sabes o que é bom Estou como diz o Sarkozy, caso tu há pobrecão Ferre, me traga-lhe colchão, que eu já estou atordoado Estão farto de te aturarem, vai cantar para outro lado Que o teu francês macarrónico já me está a deixar cansado Pois eu estou entusiasmado, eu vou-te dizer porquê Que eu gosto da brincadeira É simples e já se vê, quando és os amigos franceses No seu jeito de falar E eu sou assim já se vê, eu sou assim já se vê Também sou igual a ti Brincamos com as palavras, quem nos escuta sorrir Um abraço para toda a gente, eu fico-me por aqui Bem seguro, iwi, ficámonos por aqui Perdoa-me as que eu te disse, que eu perdoas que eu vi Em português ou francês, se terminou o Zé Fini Em português ou francês, se terminou o Zé Fini Se terminou o Zé Fini Se terminou o Zé Fini